O jogo grátis de hoje, válido até amanhã, 21 de dezembro, às 13 horas, é Hoffenstein The New Order, que a época já tinha oferecido esse ano já, então quem já resgatou, não precisa resgatar, eu mesmo já resgatei, mas para quem não resgatou, perdeu a oportunidade, tem até amanhã, às 13 horas, amanhã 22 de dezembro de 2022, até às 13 horas para resgatar Hoffenstein The New Order, jogaço, quem não jogou, gosta de jogo de FPS, tiro em primeira pessoa, jogos de guerra, muito bom, deixa eu rodar um pedacinho da gameplay dele, do vídeozinho dele, vou dar uma adiantada aqui, É, esses são 13, não chega a ser gameplay não, então, foi muito bom, se passa num tempo em que uma realidade alternativa, né, em que os nazistas venceram a guerra, né, é o pessoal que tem também, ver se consegue tirar os nazistas do poder, jogo muito bom, violento, não é pra criança, definitivamente, temos escolhas morais de serem feitas, né, mas, sinceramente, é um jogaço, e tem as suas continuações muito boas, Hoffenstein The Old Bloods, que é uma DLC muito boa também, depois teve Hoffenstein 2, The New Colossus, enfim, quem não conhece, não jogou, vale a pena, resgatou, gratuito, até amanhã, E aí, já é a gameplay já, ó, estudado com algumas cenas de cutscene, né, cinemática, né, e esse general é bravo, viu, e essa mulher também ainda é fácil, não, O jogo é muito bom, com uma fitada de fantasia, né, de fantástico também, né, Ele já começa com um salto de avião, de um avião pro outro, que já não é fácil, não, viu, eu penei pra conseguir fazer esse salto, bagulhinha mais. Algumas telas aqui, pra gente ver aqui, ó, jogaço, vale a pena, quem não conhece, quem não tem, vale a pena. Então é isso, pessoal. Valeu, então, deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui, ó, pra gente ver. E o jogo de amanhã, a dica tá aí, eu não consigo decifrar, mas deixa eu ver aqui, o que é que tá mostrando aqui, é, tem esse quadradinho aqui, ó, não sei o que é isso, deixa eu ver o que é que tá aparecendo isso, é, eu não sei, isso aqui você acha que seria a dica do jogo de amanhã, mas eu, só com essa dica, eu não consigo decifrar, não. Bom, pessoal, então é isso, valeu, até o próximo. Hoffenstein e Daniel Warder, disponível até amanhã, 22 de dezembro de 2022, às 13 horas. Valeu, até o próximo.